Agora vem fofoca, babadeira, que parece que a paz reinou entre Zezé de Camargo e Dado Dola Bela Vanessa Camargo. Eu adoro! Então comecei a filha da Cristina Rocha, né? Aquela mulher do caso de família. Porque deixa eu falar pra vocês, nós mostramos uma vez aqui no Ventura, uma entrevista que o sertanejo deu a coluna do Léo Dias, onde ele falou a opinião dele sobre esse novo relacionamento, né, ou atual, ou velho, ou que sempre existiu, do ator Dado Dola Bela com a filha Vanessa Camargo. Na época, Zezé disse que não era nem contra, nem a favor ao relacionamento. Como assim? Nem contra, nem a favor. Você tem que ser o contra ou a favor? Não existe ficar no meio muro. Ou você é uma coisa ou você é outra. Vocês lembram disso? É, gente. Mas parece que o jogo virou e é babado, viu? Cadê? Parece! Primeiro a gente mostrou a Vanessa Camargo no supermercado, escondida, fazendo compras. Depois a gente mostrou a Vanessa Camargo com o Dado Dola Bela, escondida no ensaio. Ela ensaiando e ele lá, tudo escondido. Mas essa semana, Vanessa Camargo voltou aos palcos e logo no show de estreia, O pai, Zezé de Camargo, fez uma aparição especial, subindo ao palco. Mas, gente, quando o Zezé subiu, ele lá cantando... Quando ele olhou... Olha quem estava sentado na plateia. E Vanessa Camargo, Dado Dola Bela, estava na plateia, na cara da riqueza e o sogrão. Então já deu aí o ok, né? Pra que Dado agora, Dado é uma outra pessoa renovada. Ele dizia agora... Tá renovado ele agora, viu? Tá renovado. Será que vai dar certo, minha gente? Só pra te dizer que é tarde demais. É isso.